Olha, ontem nós demos a notícia daquele pai de santo acusado de abuso sexual, lembra? Pois é, hoje apareceu aí mais novidades sobre esse caso. Um áudio de uma testemunha no qual a polícia civil teve acesso aponta detalhes de como o pai de santo francisco de Assis Maximiliano, de 43 anos, vem pra mim, suspeito de cometer crimes sexuais contra menores, teria agido com supostas vítimas. Segundo a gravação, o homem dopava as vítimas para estuprá-las. Além disso, ainda ameaçava para que as vítimas não relatassem os casos. O suspeito foi preso nesta quarta-feira em Santo Antônio do Descoberto, ali no entorno do DF. Cerca de 50 pessoas devem ser ouvidas até a próxima semana. O Francisco é suspeito de abusar de, ao menos, 5 menores de idade. 5 menores. Você está entendendo a gravidade do caso? A gravidade do caso. Mais um líder religioso apontado aí como abusador, como estuprador. Mais um. Mais um. Os crimes teriam tido início em 2012 durante atendimentos realizados no terreiro do pai de santo. As vítimas, segundo a apuração da polícia civil, na época dos crimes tinham aí entre 12 e 13 anos. As crianças, crianças, ao ser detido, o suspeito ficou em silêncio. A polícia civil deve realizar novo interrogatório após ouvir as testemunhas desse caso. No áudio, uma testemunha que também frequentava o terreiro com outros pais de santo, conta que passou a reparar a forma diferente como ele tratava algumas adolescentes. Ainda de acordo com a testemunha, o pai de santo também afirmava que recebia uma entidade que induzia as crianças a beber e fumar. Isso eu nunca vi. Isso eu nunca vi. E essa entidade, está errado. Claro que está errado, meu querido. Nós temos telespectadores de todas as religiões e com certeza quem frequenta terreiro, quem é da Umbanda ou do Candomblé, estava, opa, o treino está errado, está errado, está errado. Todo mundo assiste o nosso Goiás contra o crime. O evangélico, o católico, o da Umbanda ou do Candomblé, todo mundo assiste o nosso programa. Eu tenho certeza que quem é dessa religião deve estar assustado. Olha, em seguida, ele se aproveitava da situação e cometia os crimes. Vamos ouvir o áudio da testemunha, Fabinho? Vai. Venho falar sobre o pai de santo, chamado Francisco do Oxó, que mora em Santo Antônio Descoberto. Eu frequentava a casa dele junto com meus irmãos de santo. Em determinada situação, a gente foi preparando o tratamento que ele tinha com as meninas. E a gente, aqueles atos de carinho, de afeto, que não dava para todo mundo, todos os filhos da casa, entendeu? E a gente decidiu se afastar, porque a gente não concordava com tal situação e nem apoiava, é claro. Então, a primeira vítima dele foi com 12 anos de idade, entendeu? E aí foi só aumentando as vítimas dele, né? Ameaçava as meninas, relatos que dopavam elas para cometer o ato sexual. Ameaçava com arma, ameaçava de matar mãe e pai, entendeu? E aí, agora veio à tona, né? Esse escândalo religioso, mas foi preso, a justiça foi feita, entendeu? E espero que não aconteça esse tipo de coisa em outros barracões, entendeu? Porque a religião é uma coisa, a safadeza é outra. Não tem nada a ver, uma coisa não conduz a outra, né? Então, quem souber de mais algum depoimento, que se manifeste, que fale, entendeu? Porque isso não pode ficar impune, né? Abusar de crianças de 11, 12, 13, 14 anos, aonde se aproveitava da situação e abusava. Via a entidade dele a induzir as crianças a beber, a fumar. E aí se aproveitava da situação e praticava o ato sexual com elas, entendeu? Não, e eu presenciava o ato sexual, presenciava a bebida, a fumar, entendeu? É grave ou não a situação? A situação é muito grave. É muito grave. Coloca a foto dele de novo, porque a imprensa existe para isso. Para mostrar o cidadão e que pessoas menores, adolescentes, adultos, que já foram vítimas desse pai de santo, que procure a polícia. É por isso que existe o nosso Goiás contra o crime. Por isso, por isso, essa imagem está meio borrada aí, porque ela já chegou para nós da imprensa desse jeito. Tá bom? Ela já chegou assim. Então não é culpa nossa não, não é só televisão que está meio ruim não. Tá bom? Ela já chegou assim para a gente. Então, essa é a imagem. Se você estiver vendo esse crápula e conhecer, e tiver sido mais uma vítima, procure a polícia, que a polícia está esperando o seu telefonema. Cada dia que passa, mais vítimas têm aparecido. Em lugar desse cara, a gente já sabe aonde é.